Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV, são imagens do nosso cinegrafista Morejão passando pela siderurgia metalúrgica mundial, muita cratera e estamos indo em direção ao bairro dos Mães. A informação que chega à Nova TV Canal 14 é que uma senhora foi assaltada no bairro Belmonte e ela chamou a Nova TV a fim de relatar o ocorrido, requerendo assim uma intensidade maior de rondas no local a fim de trazer maior segurança. Vamos acompanhar então essa reivindicação da moradora, nós que temos o nosso comandante Marcelo Freime, que faz um trabalho de excelência no município de Nova Friburgo, ele e o 11º Batalhão de Polícia Militar. De qualquer forma o telespectador acompanha a necessidade de manutenção dessas vias públicas no bairro Belmonte a fim de que a população tenha o mínimo de qualidade de vida. O telespectador na parte de baixo já é possível ver a foto de contenção, que esse talude deve ter obras o mais breve possível a fim de trazer segurança antes que aconteça algo mais grave. Vamos então ouvir a moradora do bairro. Aconteceu que eu acordei de manhã, era às 9 horas mais ou menos, minha casa estava arrombada, a porta da casa de baixo, levaram algumas coisas, meu marido veio na hora do almoço para poder dar uma olhada para ver o que está acontecendo, que eu liguei para lá, para a firma. Ele ligou para a polícia, como que eu vou deixar minha porta aberta? Arrombada, já vendo? Já aconteceu outras vezes. Levaram, arrancaram o papai de tudo, acho que eles que podiam pegar, colocaram dentro de uma só e levaram. A esposa procurou e não encontrou, maquita, ele até comprou o fiso para colocar lá em cima. As pessoas daqui mesmo, conhecem, sabem o que é que tem, o que eles queriam levar. Só que já aconteceu outras vezes, mas eles não vieram, não tomaram providência nenhuma. Isso aí vai continuar acontecendo sempre, porque está subindo gente estranha aqui direto, a gente liga, avisa, não adianta. É Rua Capitão Maia, número 33, lote 1. A minha reivindicação é que eles venham, quando a gente ligar, que eles possam poder tomar uma providência. E afinal de contas, eu acredito que seja o trabalho deles, né? O telespectador, então, ouviu a moradora do bairro e a gente aguarda o mais breve possível que possa ter um desfecho a fim de que combata esses marginais que vêm agindo no bairro do Belmonte. Lembramos, então, ao telespectador da Nova TV, que o nosso telefone é 2522-9058. Anote nosso site, www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Nova TV é a nossa força, é a nossa força, é a nossa força, é a nossa força.